Olá pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje é de preparativo, eu vou mostrar aqui que horas são já, né? Hoje é domingo, 10h12, se focasse seria bom. São 10h12 da noite, agora que eu terminei as lembrancinhas, topo, terminei tudo, ainda ficou faltando uma coisinha que foi o boneco de feltro, o unicórnio de feltro, que eu acho que não vai ter tempo de fazer, talvez se der eu ainda tento ali cortar e costurar bem rápido, costurar não, colar né, que é mais rápido. E eu vim mostrar pra vocês as lembrancinhas, o topo, o bolo, o suporte de balão, que não vai servir de suporte de balão porque a pessoa aqui esqueceu de que? De balão. E vou colocar flores dentro e deixa eu ver, ah, a sainha dela, a roupinha que ela vai usar amanhã, né? Mas esse vídeo, só vou mostrar as lembrancinhas. No próximo é que eu mostro o topo, tô olhando aqui pra baixo que é pra ver se eu me lembro, tá? É, o topo, o bolo, é, o topo, o bolo e a roupinha, tá bom? No próximo vídeo. Ah, vou mostrar também meu look, meu look, ó, meu cabelinho novo. Olha isso, ó. Coisa fofinha. Tô linda, né? Eu gostei também, né, pessoal? Tô amando esse cabelo. Tô assim, tu gostou, Larinha? Gostei. Tô assim uns 10 anos mais nova. Então, mas vamos parar de conversa, deixa aí seu like, se inscreve no canal, comenta e vamos ver logo essas lembrancinhas. Então, vamos lá. Eu mudei a câmera pra cá, porque fica melhor, né, de ver. Primeiro, ó, temos essa... Esse porta tubete. É um tubete pequeno. Fiz um unicórniozinho mais simples. Só segurando mesmo o tubete. A basezinha é de biscuit e ainda não secou, ó. Como vocês verem, eu fiz hoje e eu fiz cinco desses. Tem a caixinha de acrílico transparente, que eu coloquei esse unicórniozinho aqui, que é do molde da Dani Decor. Coloquei em duas basezinhas e atrás fica assim, chapadinho mesmo, que eu botei ele em pézinho. E também fiz cinco. Todos eu fiz cinco, tá? Esse aqui, que é aquele pequenininho que vocês viram, que eu fiz e mostrei em vlog. Mostrei até como fazer lá no Instagram, com um moldezinho de pets, mini pets, eu acho. Aí, cortei um EVA com glitter aqui, colei e colei ele em cima. Tem outra caixinha de acrílico, que essa aqui, ela é rosa. Desenhei o olhinho do unicórnio e um chifrinho com as flores em cima. Ficou bem simples e lindo, gente. Porque tudo que você faz de unicórnio com a chuva de amor é bonito, né? Tem essa caixinha também redonda, ela é bem grande, ó. Coloquei também um unicórnio, esse aqui eu coloquei uma cauda azul na trás, uma trança. Tá muito fofo. E ele não foi no molde, ele foi todo na mão. Aqui é uma bolinha, acho que é uma bola de 25 pela metade, ou é a de 30, ela pela metade. Ó, achei muito lindo. Eu acho que eu vou colar um lacinho aqui, não sei, esqueci. Vai assim mesmo, gente, porque não vai dar mais tempo. E fiz também, ó, já ia esquecendo, desses portas doces, mais simples, assim, só com chifrinho. E esse aqui, que é como se fosse unicórnio, eu ia fazer a caldinha, mas ele vai assim mesmo. Eu ia fazer um negócio aqui atrás, mas já tá tarde, né? E tá bom assim, achei muito fofinho. Ó, fiz 5 e 5 só pra enfeitar a mesa lá mesmo. E é isso. Gostaram? Esse aqui eu vou ensinar, muito fácil de fazer também. E, por último, esse tubete grande, que eu fiz só a cabecinha do unicórnio aqui em cima, colei uns traços adesivos que eu tinha ali. Gente, meus unhos estão horrorosos, não reparem. E vai ficar assim, vou colocar a jujuba dentro. Ainda não fechei, não coloquei as guloseimas ainda, né? Como vocês estão vendo. Mas é isso. Aí, ficou assim. Ficou 5 desse, 5 desse, já faz 10, né? Mais 5 desse, 15. Mais 5 desse aqui, 20. 5, 25. E 30 com 5 desses. E foram 30 mimos, então, total, né? Muito fofinho que eu achei, gente. Muito simples também de fazer. Depois eu vou ensinar. Vocês digam aqui no canal, se vocês querem que eu ensine algum desses. Agora vai passar mais a... Vai diminuir a correria, né? Dos preparativos. E eu vou conseguir mostrar com mais calma pra vocês, viu? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!